Novinha, novinha, novinha pega a visão, sei que você tá solteira O MCPR te pega a noite inteira e eu te catucou na treta Boto, boto na treta, catucadão na treta, catucadão na treta Meu peru ficou maluco e vai te comer Meu peru ficou maluco e vai te comer Fica de quatro pra tu ver, fica de quatro pra tu ver Meu peru ficou maluco e vai te comer Meu peru ficou maluco e vai te comer Pica de 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 P Fica-lhe a boda, 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 boda Cato na treta... Meu Peru ficou maluco E vai te comer Fica de 4 pra tu ver O meu piru ficou maluco e vai te comer Fica de colegre 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 Fico de colegre Fica de colegre